Passados quase um ano do início da gestão Lula, ele se encontra no seu pior momento. A semana foi tenebrosa para Lula. O Milley, de direita, venceu na Argentina, o que assusta muito a esquerda porque Trump já vem aí. E aí em 2026, será que a esquerda vai conseguir se consolidar aqui no Brasil? Pouco provável. Para os seus ministros, foi péssima a semana também. O Flávio Dino se afasta cada vez mais do STF. O caso da Dama do Tráfico colocou na Berlinda tanto o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, quanto o seu ministro preferido, o Flávio Dino. Os outros ministros também apresentando um resultado bem aquém do esperado, já não anda agradando ninguém. Os piores resultados estão na segurança pública e a sensação de impunidade e corrupção do brasileiro aumentou exponencialmente é o que mostra mais uma pesquisa, a pesquisa do Atlas Intel. Segundo essa matéria do site O Antagonista, a aprovação de Lula chega ao seu nível mais baixo. Foi o que informou a Atlas Intel. Pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, terça-feira, dia 21, aponta que a aprovação de Lula chegou ao nível mais baixo desde janeiro. E a tendência? A tendência é piorar e piorar muito, porque não houve qualquer resultado satisfatório na economia. A sensação de insegurança aumentou muito, a sensação de corrupção e impunidade aumentou muito. É uma matéria que a própria Carta Capital divulgou, que a sensação de impunidade e de insegurança e de corrupção está 27 pontos de diferença do terceiro requisito, que é questão econômica. Ou seja, o brasileiro está totalmente pessimista com o governo Lula. Segundo uma postagem da própria Atlas Intel, no X, antigo Twitter, a pesquisa Atlas, avaliação do governo Lula, pela primeira vez desde o início do mandato, a desaprovação do governo Lula quase empata com a aprovação. A aprovação do governo Lula, segundo a Atlas Intel, 49,6%, acha o governo regular ou razoável. Aprova. Agora, que acha o governo ruim, péssimo, 47,3%. Você pode pensar, não, mas ainda tem gente, mais gente aprovando do que desaprovando o governo Lula. Pois é, você precisa entender uma coisa. Geralmente, no primeiro ano do mandato, não costuma ser assim. A aprovação costuma ser muito maior. É o que a gente chama de lua de mel. E Lula não conseguiu lograr esses resultados. Ou seja, ainda há uma rejeição do brasileiro com relação à gestão Lula muito grande. O que já teve de gente que apoiou o Lula nessa eleição e que já virou a casaca, já voltou atrás e falou Nossa, o Brasil piorou e piorou muito. São muitas pessoas, influenciadores, então, aos montes, voltando atrás e dizendo Não, essa gestão Lula está péssima. Muito pior do que a gestão anterior. E aí, algumas matérias começam a mostrar um pouco que Lula já vem sentindo o impacto. Por exemplo, essa matéria do Conexão Política, ainda referente ao caso do Milley. Lula não vai na posse do Milley. Mas, não é por causa de ofensas. Segundo pesquisas, segundo informações de aliados do governo, Lula pode estar com medo de vaia e de mostrar ao mundo que ele está isolado. E, realmente, a relação brasileira diplomática está pífia, péssima. Lula tomou uma postura totalmente errada. Está tomando uma postura totalmente na contramão de democracias consolidadas. Apoiando aí o lado errado da história. Por exemplo, coisa que o Lula não deveria estar opinando é que a guerra da Ucrânia está a favor da Rússia. A guerra de Israel e Hamas ataca Israel o tempo todo. Ou seja, mostrando que está do lado errado da história. Segundo essa matéria, apesar de Lula expressar descontentamento pelas declarações ofensivas de Javier Milley, e realmente foram ofensivas, chamou ele de presidiário, corrupto, comunista. A apreensão do presidente brasileiro pode ultrapassar os ataques preferidos pelo novo líder argentino. Para além desses atritos, Lula parece temer as possíveis consequências caso participe da posse presidencial na Argentina. Lembrando que o eleitorado de Milley é um eleitorado de direita. E a chance do Lula ser vaiado, a chance de mostrar o isolamento gigantesco do Lula é muito grande. Então, segundo informações aqui que veicularam nas redes sociais, veicularam também na grande mídia, Lula vai mandar o Alckmin para não ficar tão feio, mostrar que ele é um democrata, que ele está preocupado com a relação com a Argentina, apesar de ser Milley o vitorioso. Mas aí, segundo informações de aliados ao presidente, segundo informações até da grande mídia, o que pode estar acontecendo com o Lula é realmente medo de vaia e medo de mostrar fraqueza. Outra situação que nós podemos questionar aqui são os ministros do Lula. O Flávio Dino, mais uma vez, fugiu da Comissão de Segurança Pública, a comissão a qual ele deveria prestar esclarecimento, cometendo crime de responsabilidade pela terceira vez, segundo alega o presidente da comissão. O Sanderson, que é deputado federal, argumentou que por três vezes ele cometeu crime de responsabilidade. Olha o que está previsto na lei, está previsto na própria Constituição, se não me engano, no artigo 53, de que é crime de responsabilidade deixar de comparecer a uma convocação. Outra pessoa que fugiu também e não compareceu foi a Marina Silva, que foi convidada pela CPMI e não apareceu. Muito a explicar. Marina não aparece e CPI das ONGs transforma o convite em convocação. Ministra terá que explicar a atuação de ONGs sob investigação na CPMI. Quem fez essa publicação foi uma deputada, a deputada federal Caroline de Tone, e disse o seguinte. Marina Silva era esperada na CPI das ONGs, hoje, para prestar informações sobre a atuação das ONGs e OSCIPs, investigadas pela comissão, mas comunicou que não poderia comparecer ao Senado em virtude de uma convocação da Câmara. A resposta não nos foi convincente, disse o presidente da CPI, senador Plinio Valé, que complementou, e a ministra não nos deixou nenhuma alternativa de data para vir como convidada. Com a negativa de Marina, o coleviado decidiu transformar o convite em convocação, de modo que Marina seja obrigada a comparecer. A data ainda está em discussão. Ou seja, vai ser convocada agora, e se não comparecer com convocação, assim como fez o ministro da Justiça Flávio Dino, será atribuída a ela também crime de responsabilidade. Agora, a responsabilização que vai ser dada é que fica em xeque aqui, porque é a terceira vez que o ministro da Justiça Flávio Dino se nega a comparecer a uma convocação, e até o presente momento nada havia acontecido. Ou seja, há um questionamento muito grande aí sobre as prerrogativas do Congresso Nacional, ou seja, até o motivo de existência do Congresso Nacional. Para que ele serve se ele não tem mais respeitabilidade? E se dentro do judiciário ele é ignorado, se dentro do executivo ele é ignorado, qual a função, qual a razão de existir do Congresso, se o Congresso hoje já não tem mais as suas forças e as suas prerrogativas constitucionais? Enfim, é muito complicado. E aí outro caso que mostra incertezas quanto ao Congresso Nacional e a fraqueza quanto ao Congresso Nacional, é o caso do Clezão, um dos presos de 8 de janeiro, que morreu na segunda-feira. E aí a gente conseguiu constatar em várias matérias de jornais, em várias informações que foram divulgadas, inclusive por parlamentares, que, sim, ele tinha todos os requisitos para guardar em liberdade, que ele poderia estar aguardando em liberdade, estava preso. Desde fevereiro já tinha um pedido dizendo que ele tinha problemas de saúde e que ele se manter preso poderia ser uma sentença de morte e o pior aconteceu. E alguns parlamentares se manifestaram, como, por exemplo, o Maurício Marcon, que se manifestou no seguinte. A oposição da Câmara dos Deputados, depois de uma longa reunião, decidiu reagir em duas frentes sobre a morte de Clériston. Primeira frente, apoiar o pedido de impeachment que deveria ir do Senado, do ministro do Alexandre de Moraes, baseado no artigo 39, que trata dos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo, conforme o inciso 4, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E, é lógico, ele agiu com desídia ao permitir que uma pessoa falecesse mesmo com um pedido de soltura por causa de questões de saúde. E aí, a segunda frente que a oposição vai trabalhar é conseguir 23 assinaturas ainda faltantes para poder abrir a CPI do Abuso de Autoridade. E aqui, foi uma das grandes críticas que eu fiz, inclusive, ao Flávio Bolsonaro, que essa CPI já era para ter acontecido. A CPI do Abuso de Autoridade, conhecida também como CPI da Lava Toga, faltou uma, uma única assinatura. Flávio Bolsonaro não quis assinar. E isso aí foi uma das críticas muito grandes que eu fiz. E agora, será que vai assinar? Porque deve acontecer essa CPI. E aí, são 23 assinaturas faltantes. Será que a oposição vai conseguir? Será que vai sair do papel? Nunca conseguem. Pois é, fica complicada a situação. E aí, o André Fernandes, que também é deputado federal, ele fez uma publicação. O Congresso Nacional tem que agir urgente e trancar todas as pautas até que o impeachment de Alexandre de Moraes seja pautado. Pois é, mas o Congresso não quer. O grande problema é esse. Segundo o André Fernandes, justiça por clesão, o patriota assassinado pelo STF graças à omissão do Senado Federal. Isso aqui é o que escreveu o André Fernandes dentro das suas redes sociais, atribuindo aqui essa responsabilidade ao STF. E sim, essa responsabilidade é do STF, que tinha ali a prerrogativa de analisar o pedido de soltura, que foi feito desde fevereiro e até então não tinha sido analisado, mesmo tendo sido demonstrado dentro do contraditório e da ampla defesa que era necessário a liberação, porque o clesão tinha vários problemas de saúde. E ainda sobre esse caso, foi dada uma entrevista hoje à Raud, ao Auro Verde, e nessa entrevista, a representante das vítimas de 8 de janeiro deu uma declaração, também uma matéria, sobre o advogado, a dizer que é o Silveira, que deu declarações emocionado, chorando, contando toda a situação que aconteceu sobre o clesão. Esse vídeo está viralizando na internet. Eu não vou colocar aqui, porque o vídeo é um pouco extenso, senão vai acabar deixando o vídeo muito extenso para vocês. Mas ele narra aqui tudo o que aconteceu, o total descaso que vem acontecendo, enfim, algo muito tenebroso, esse momento histórico que o Brasil vive. E aí, vários jornais, por exemplo, o Gazeta do Povo, fizeram matérias e atribuíram a responsabilidade ao ministro supremo Alexandre de Moraes, matéria da Gazeta do Povo. Moraes cometeu crime ao não soltar preso doente que veio a falecer, diz Van Hatten. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, disse que o ministro supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cometeu crime de responsabilidade ao não soltar o empresário Clédeston Pereira, que faleceu na segunda-feira, após sofrer um mau subto durante o período de banho de sol na Papuda, onde estava preso proveniente da suposta participação. Abre aças para a fala do Marcel Van Hatten. Esse cidadão deveria estar sob cuidados da família. A Constituição lhe garantia isso, e o ministro Alexandre de Moraes lhe negou a lei e a Constituição, e se deu, infelizmente, como resultado da sua agrura, ao óbito e à volta do Clédeston aos braços familiares, já sem vida. É revoltante, é muito triste, disse Van Hatten em vídeo publicado em suas redes sociais. E aí, esse assunto chamou muito a atenção. Por exemplo, jornais que não tratavam muito do tema começaram a tratar, como, por exemplo, o Antagonista, que tratou da seguinte matéria. Por saúde, o STF mandou políticos para casa. Não é o doente do 8 de janeiro. Ou seja, se fosse um político por corrupção, teria ido para casa por questões de saúde. Como não era um político, não foi para casa. E o que chama a atenção é o Felipe Moura Brasil que escreveu essa matéria. O Felipe Moura Brasil, que é muito crítico do Bolsonaro, do bolsonarismo, ele mesmo aqui viu o entendimento de que houve um abuso de autoridade gigantesco ao não liberar o Clérison para que ele pudesse ir para casa. Solicitação feita pelo advogado Clérison Pereira da Cunha ficou engavetada por quase nove meses até sua morte na Papuda. Por alegados motivos de saúde, políticos condenados por crimes de colarinho branco, como Paulo Maluf e Jorge Pisciani, e o assessor denunciado como Fabrício Queiroz, tiveram pedidos de prisão domiciliar aceitos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto um pedido feito em 27 de fevereiro em favor de Clérison Pereira Cunha não chegou a ser analisado por Alexandre de Moraes antes da morte do réu de 8 de janeiro no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, na segunda-feira, 20 de novembro. Ou seja, jogou luzes a algo que se encontrava sombrio. Estava escondido. A mídia não queria falar sobre isso. A mídia não queria discutir sobre isso. E aí, no mesmo dia, ou seja, no dia posterior à morte de uma pessoa injustamente, Lula dá condecorações ao ministro Alexandre de Moraes e a mais alta honraria que o Brasil poderia dar. Quem publicou isso foi o capitão Alden, deputado, que escreveu o seguinte. Enquanto o patriota Clérison está sendo velado em Brasília, o governo federal homenageia Alexandre de Moraes. E aí, o capitão Alden escreve o seguinte. A justiça dos homens pode até falhar, tardar, mas a divina não. Deus proverá a verdadeira justiça. E isso aqui causou uma indignação muito grande. Realmente, o Lula concedeu a condecoração da ordem de Rio Branco ao ministro Alexandre de Moraes. É o que a gente consegue perceber da matéria da Gazeta Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes o mais alto grau da ordem do Rio Branco. A condecoração dada por Lula serve para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. A ordem do Rio Branco foi criada em 1963 e homenageia o patrônio da diplomacia brasileira. E aí os comentários, as críticas, são muitas, principalmente do que é o mínimo que o Lula poderia fazer, uma vez que atribui a palavras do próprio ministro Gilmar Mendes que a vitória de Lula se deveu ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é nada mais, nada menos do que um reconhecimento do que foi feito pelo Lula e não pelo Brasil, aí, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Metrópolis também tratou do caso. O laudo médico de patriota morto na Papuda apontava risco de morte. O laudo de julho desse ano foi um dos documentos usados pela defesa do patriota para indicar a gravidade da situação médica do homem. Ou seja, já não se tem mais aqui dúvidas ou questionamentos, seja de qual for o meio de comunicação acerca da situação do Clérison, que era uma situação gravosa e era uma situação complicada. E aí, conforme uma outra matéria que também foi veiculada na rádio Auro Verde, a advogada Gabriela Ritter alegou uma preocupação com outros presos que também têm problema de saúde. Segundo ela, oito outros presos têm os mesmos problemas de saúde, também têm laudos solicitando a liberação e nenhum deles, Alexandre de Moraes, resolveu liberar. E quem sabe agora ele resolva liberar. E também, a advogada aqui, ela deixou muito claro que todos os casos, mas absolutamente todos os casos de prisão que ainda estão sob o manto do Supremo Tribunal Federal eram casos já de ter sido liberado. não, já passou o prazo da preventiva, da prisão, já não tem mais motivo e nem substância para que essas pessoas se mantenham ali presas, enjauladas ali, ou seja, pessoas com crime muito mais graves já foram liberadas. E pessoas como o próprio Clérison, que perdeu a vida, não apresentavam qualquer risco à sociedade e não faziam justificativa a não ser por critérios políticos e não por critérios jurídicos. jurídicos, a manutenção deles. Enquanto isso, enquanto pessoas como o Clérison perdem a vida, a democracia brasileira permite que partidos como o PCO passam a sua revolução, ou melhor, as suas manifestações pedindo o quê? O fim da polícia militar. Exatamente. Pode, com toda certeza, a esquerda pediu o fim de instituições, ainda mais instituições como a polícia militar. Já a direita já não tem mais poder de se manifestar. Manifestações da direita são criminalizadas. Aí, o PCO fez a sua publicação, faz abertamente nas redes sociais. Toda vez que falamos do fim de uma instituição, não quer dizer que defendemos deixar ao vazio o seu lugar. O problema da polícia militar brasileira é que ela é praticamente um exército de ocupação nas cidades. E aí, pregam abertamente o fim da polícia militar. Qual é a resposta do judiciário para isso? Nada. Inclusive, até desembargadores falam sobre isso. Para você ver como a esquerda está arraigada dentro do judiciário, lá em Goiás aconteceu isso. O Caiado, governador do Estado, pediu o impeachment, a exoneração de um desembargador que tinha falado abertamente exatamente o que o PCO pede, o fim da polícia militar. Mostrando que, sim, o judiciário está com seus tentáculos, está com a esquerda colocando seus tentáculos ali dentro a ponto de pedir absurdamente o fim de uma instituição tão importante, uma instituição constitucionalmente prevista que é a polícia militar. E aí, nesse caso, não seria tentar contra as instituições? Nesse caso, não seria pedir o fim de uma instituição? não seria atentar contra a democracia? Pois é, dois pesos e duas medidas é o que a gente encontra no Brasil de hoje. Infelizmente, o Brasil está se tornando uma vergonha, uma vergonha que o brasileiro já está, sabe, está sumindo há muito tempo, mas, sabe, com conscientização isso ainda vai mudar, pode ter certeza, tá bom? Obrigado, pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, se puder compartilhar, manda para mais pessoas, se tem algum questionamento, eu peço que vocês façam, eu sou a favor da democracia, e eu acho que ninguém é dono da verdade, vira e mexe, eu tenho algum puxão de orelha aqui, e eu acho muito bom isso, ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que vem aqui e dá a sua opinião, e se você questionar, ele xinga, ele briga, não, se você colocar o seu questionamento, eu vou refletir para saber se eu estou certo ou errado, eu vou parar para pensar, eu sou um filósofo, e o filósofo sabe que nunca sabe de nada, ele só quer aprender mais, essa é a diferença, então é por isso que o seu comentário, seja com críticas ou com elogios, é tão importante para mim, tá bom? Aqui é um canal democrático, é um canal que só quer passar informações para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial, ao meio dia, a gente está aqui de volta. Grande abraço.